Música Já sou parte da maquina A garganta não quer parar Vá lá! É o velhador de maquina Cá no baile do Lugina Às noites, pula ao pé Sapato e sapatões Vestes até os portões Vamos lá ver como é que é Música Com banheiros, fogadões Vindas a esconder Valdas e frutas Toda a gente a mexer Com a vida feia o do carro O do trem mesmo do avião Só para ouvir o Lugina Só para ouvir o Lugina Epa! Olá, malta! Este gajo está maluco E diferente em mim Até parecem gritar Mas é essa Lugina Lugina é Lugina Até o beiro de aval Seu papo da manhã É aquela que é para Vem!